Subiu para 229 o número de mortos na tragédia em Petrópolis, na região serrana fluminense. Os moradores que ainda contabilizam os prejuízos tentam recomeçar a vida em uma cidade destruída pelas enchentes e deslizamentos. Bombeiros e voluntários desceram da parte mais alta do morro da oficina. O carro da Defesa Civil levou mais cinco corpos encontrados sob os escombros. Agora o trabalho de resgate vai ficar concentrado na parte baixa da região, a mais atingida pelo temporal em Petrópolis. A Maria Rosa sobrevive com as doações e ainda está em risco. Dona Rosa, é a casa da senhora? Como é que está? Aí, uma barreirinha lá. Foram lá, botaram o prato, ficou até hoje a Defesa Civil. E não tem perigo? O bombeiro falou que tem um pouco, não tem perigo. Mas está esperando a Defesa Civil lá. 11 dias depois, a preocupação de quem sobreviveu à tragédia passa a ser onde morar e como retomar a vida. Num primeiro momento, essas famílias ficaram em abrigos ou na casa de parentes e amigos, mas agora elas começam a procurar um endereço, uma fonte de renda. Na montanha formada por doações, os sobreviventes buscam roupas e sapatos. Eu estou buscando um tênis idêntico a esse. Um tênis um bocado bom, mas não estou achando que aqui é só por sorte. Os estragos no centro histórico também causaram impacto no turismo, uma das principais fontes de renda da cidade imperial. Nesse hotel, a água inundou a recepção. Então, praticamente tudo foi perdido. Mas, com muito esforço, as portas foram reabertas para os hóspedes. Nós perdemos bastante marcação. Em comparação ao ano passado, que nós tínhamos 80% nessa época. E dessa, caímos para 20%. Esse restaurante de culinária alemã estima em 90 mil reais o prejuízo provocado pela chuva. Mesmo assim, a cozinha resistiu e forneceu quentinhas para serem doadas aos desabrigados. A gente precisa manter esse fluxo turístico, esse dinheiro movimentando na cidade, para a gente não ter uma segunda tragédia social de desemprego, de falta de renda para a população.